Olha só como fica. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal E-Fan. E hoje eu vou fazer o review dessa mini impressorinha aqui com vocês. E essa é a Fomemo, uma mini impressorinha térmica, que pode ser muito útil para você aí no dia a dia. Ela é pequena, compacta e funciona via Bluetooth pareado com seu telefone. Ah, e o legal é que ela ainda é portátil, porque ela tem uma bateria interna, que por sinal dura bastante. Quase não dá para acreditar onde a tecnologia chegou, né? Estou com uma mini impressora aqui nas mãos. E já faz tempo que eu quero trazer o review dela aqui para vocês no canal, que é um produto que realmente eu indico. Eu já tenho ela há mais de um ano e não me arrependo dessa compra. É claro que não substitui, tá pessoal? Uma impressora convencional para você imprimir trabalhos, boletos e outros documentos. Eu utilizo ela para imprimir etiquetas. Mas ela é legal também para você imprimir algum desenho, algum adesivo ou algum recado que você queira dar para alguém. Então vamos ligá-la. Aqui tem um botão de power, vou pressionar. Até a luz fica verde. Aqui tem uma trava, onde nós vamos acessar o compartimento de papel. Assim que abre, a luzinha fica vermelha. E aqui está o compartimento onde fica o rolinho. Ela é uma impressora térmica, tá pessoal? Então ela não tem tinta, através do aquecimento que ela vai imprimir nesse papel especial, que é um papel térmico. Aquele mesmo que vai nas impressorinhas de notinhas de mercado. Essa aqui é a caixinha dela, a minha já está bem velhinha. Mas só para vocês conhecerem e vermos algumas informações. O aplicativo da Fomemo está disponível para iOS e Android. Aqui mostra que ela tem conexão via Bluetooth, igual eu comentei, e a bateria de lítio de carregado. O modelo dessa minha é a M02. E aqui está o site oficial da Fomemo, caso você queira pedir a sua. Eu comprei a minha pelo AliExpress, mas eu não vou ter o link aqui, porque já faz tempo. Mas é só você digitar Fomemo no seu site de compras preferido e escolher o seu modelo. A minha é na preta, mas também tem outras cores e outros modelos. Ela acompanha o cabo de carregamento. Essa minha aqui não é o tipo C. Um encartezinho de boas-vindas, que já mostra alguns modelos que a Fomemo trabalha. Eu queria essa daqui em formato de cartinha, mas na época era bem mais cara. E o manualzinho de instruções. O manual de instruções, pessoal, inclusive tem em português. E essa é uma caixinha de rolinhos de papel. Dependendo da promoção que você pegar, você já compra a impressora com o kit de papéis. O aplicativo dela para Android é esse rosinha aqui, Fomemo. Certifique-se de deixar o Bluetooth do seu aparelho ligado e parear a impressora. A minha, no caso, é essa, mr.in__m02. Já pareado, então, essa é a página inicial aqui do aplicativo. E tem algumas funções, como editar nota, imagens, modelos, documento, página da web e assim por diante. Eu vou clicar em modelos para poder imprimir algo para vocês verem. E aqui a gente tem cartões de parabéns, notas de post-it. Vamos imprimir alguma dessas. Gostei dessa daqui. Para imprimir, é só clicar aqui no desenho da impressora. E ela já imprime bem rapidinho. Vou escolher outro desenho para mostrar de perto o processo de impressão. Agora quero esse pinguim. E olha que legal a qualidade da impressão. O aplicativo tem várias e várias outras opções para você imprimir, inclusive cartões de visita. Ou você também pode imprimir imagens. Eu vou trocar o papel aqui para a gente imprimir uma foto como adesivo. O papel adesivo é um outro papel. Você precisa se atentar antes de fazer o pedido. Esse aqui no caso é todo roxo. Mas tem outras cores também. Eu vou escolher usar aqui agora o transparente, que é o meu favorito. Porque você pode colar ele em qualquer lugar e vai parecer que ele não tem bordas. Para trocar o papel, você precisa retirar esse conjunto todo. Puxar as laterais para o rolo se desprender. E aí sim conectar o novo papel. Ele tem um desenho aqui para você encaixar. Essa parte redonda é para baixo. E a parte reta para cima. Certifique-se de que está assim nos dois lados. E agora você pode encaixar perfeitamente. Puxa a lingueta do papel um pouco até a borda. E fecha a impressora. E agora eu vou escolher uma foto para imprimir. Vou imprimir esse meme aqui. Clico na impressora. Ele vai ficar preto e branco, porque a impressora não imprime colorido. Mas mesmo assim fica bem legal. E aqui está o nosso meme impresso. E ele ainda é em adesivo. Olha só como fica. Vou colar lá na nossa placa. Vamos imprimir mais um? E as possibilidades são infinitas. Você pode imprimir literalmente tudo o que você quiser. Então é isso pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, já aproveita e já se inscreve no canal. E deixa o seu like. Para que eu possa sempre trazer vídeos de reviews para vocês. Também deixe o seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.